Boa tarde a todos que nos acompanham também, certamente já ouviu falar em letra de crédito do agronegócio e certificado de recebíveis do agro. Embora sejam importantes mecanismos de financiamento do setor, esses títulos ainda são desconhecidos de boa parte dos produtores rurais e cada um deles tem diferenças importantes no que diz respeito ao objetivo, garantias, rentabilidade e público-alvo. O repórter Felipe Gomes preparou uma reportagem para explicar melhor o funcionamento de cada um deles. Confira. O governo anunciou mais R$ 108 bilhões para o Plano Safra através da LCA e CRA. Tanto a letra de crédito do agronegócio quanto o certificado de recebíveis do agro são títulos de renda fixa operados por bancos e securitizadoras. Empresas que compram o direito de receber os pagamentos futuros das vendas de produtos agrícolas. O objetivo é captar recursos para financiar o setor. A diferença entre um CRA, Certificado de Recebíveis de Agronegócio, e uma LCA está principalmente no tipo de lastro que cada uma possui. O CRA é lastreado em recebíveis originados dos negócios realizados no agronegócio, como venda de produtos agropecuários, enquanto a LCA é lastreada em créditos relacionados ao agronegócio, como financiamentos a produtores rurais. No caso do produtor, principalmente, se ele quiser se capitalizar, é possível ele fazer isso emitindo um título de dívida privado, como uma CRA, Certificado de Recebível Agropecuário, ou ele mesmo, dependendo da sua produção, ou por meio de uma cooperativa. O ministro justificou o anúncio dentro do Plano Safra por entender que os recursos têm subsídios do governo, uma vez que os dividendos recebidos são livres de impostos. Mas nunca se mostrou, por favor, mais um slide, nunca se demonstrou a importância de outra linha de investimento e de financiamento de custeio para a agropecuária. O Plano Safra, que agora é de R$ 440 bilhões, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da Letra de Crédito do Agronegócio, porque tem insubsenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se, então, mais R$ 108 bilhões. Uma das grandes vantagens do CRA e do LCA é que ambos os títulos são isentos de imposto de renda e também sobre operações financeiras para pessoas físicas. Por isso, esses títulos são populares entre os investidores que buscam uma opção de investimento. Como toda operação de crédito, o produtor deve estar atento aos riscos que esse tipo de negociação pode oferecer. Para o presidente da cooperativa agropecuária Campo Novense de Santa Catarina, os juros ainda representam um problema nesse tipo de transação. Para a gente ter uma ideia, hoje o produtor que capta recurso em CRA, ele vai pagar em torno de 15% ao ano de juros. É extremamente alto. Se nós pensarmos que uma lavoura de soja tem um custo por saco de soja por hectare, entre 35 e 40 sacos. E esse é o valor que a gente precisa captar no banco para poder plantar as nossas lavouras. Se nós usarmos o 40 sacos e colocarmos 15%, até vamos colocar menos do que isso, vamos colocar 12%, vai dar em torno de 5 sacos de soja. Então, o nosso custo já sobe para 45 sacos. Mais arrendamento, que é em torno de 20 sacos aqui na região de Campo Novense, nós passamos para 65 sacos de soja no nosso custo por hectare.